Bom, e nesse vídeo nós vamos revelar pra vocês o real motivo que de fato deixa a tela do seu aparelho preta Nós vamos revelar os detalhes Às vezes você manda pra assistência esse aparelho, o aparelho retorna, você tá usando e o aparelho fica aí com a tela preta Você não sabe o porquê, coloca a culpa aí na assistência E às vezes a culpa pode ser por esse único motivo que a gente vai apresentar agora no vídeo Às vezes você deixa cair, o aparelho não fica trincado e mesmo assim a tela fica preta Então qual seria esse motivo do aparelho ficar com a tela preta A gente vem revelar todos os detalhes É importante que vocês compartilhem até pra evitar qualquer tipo de constrangimento, brigas Enfim, esse tipo de coisa que acontece quando a gente aí às vezes leva pra assistência E o aparelho tá funcionando normal e do nada fica com a tela preta, beleza? Aqui a gente tem um exemplo de duas telas, certo? São as mesmas telas aqui no caso, do mesmo modelo, melhor dizendo Essa aqui é uma tela que estava com defeito E a gente vai mostrar o defeito dessa tela, o porquê ela ficou com a tela preta Aqui como vocês podem ver a tela não tem nenhum trinco Mas ela ficou aqui com a tela preta Então o que foi que deixou ela com essa tela preta? E essa aqui é uma tela que foi comprada nova Mas quando a gente foi ver ela apresentava também um certo defeito Que a gente vai revelar pra vocês, tranquilo? Então preste atenção, antes de mais nada Esse aparelho aqui como vocês podem ver, ó Está sem trinco nenhum, aparentemente Aí você diz, ah, o aparelho ficou com a tela preta Mas o que seria? Seria um defeito na placa? Enfim Esse defeito aqui que gerou essa tela preta nesse aparelho Eu vou revelar agora pra vocês É o seguinte, ó Como vocês podem ver, não tem nenhum trinco Mas quando a gente coloca a luz aqui, ó De uma forma diagonal Mais ou menos aqui na diagonal Não sei se vocês estão vendo Mas ele tem esse trinco aqui interno Certo? Esse vidro aqui de cima Ele não está trincado Mas o vidro aqui da parte de baixo Certo? Que fica abaixo desse vidro aqui, ó Como vocês podem ver, tem um relevo Tem esse vidro e esse daqui Certo? Que é bem, bem fino mesmo Esse aqui é o que a gente chama de cristal Muita gente chama de cristal Então, antes de mais nada O trinco, na verdade Ele fica aqui nessa parte E não nessa parte aqui, ó Que seria do vidro, tranquilo? Esse vidro, ele se estende daqui Até aqui, ó Então esse trinco, às vezes, é causado Por você colocar, na verdade O seu aparelho aí no bolso Às vezes jogar Às vezes a pressão Que você coloca aí em cima dessa tela Ela não trinca aqui o vidro Nessa parte aí externa Ela vai trincar na parte interna E às vezes você pensa que o defeito aí Foi da assistência Quando você compra a tela Manda instalar a tela tudo direitinho Mas às vezes é apenas um descuido Um pequeno impacto É que pode gerar esse tipo de problema Às vezes você vai colar aqui A tela do aparelho Vai deixar aqui colada A tela do aparelho O que é que acontece? Essas bordas aqui Elas ficam bem coladas, certo? Então qualquer tipo de impacto Essa tela aqui é muito fina Qualquer tipo de impacto Que possa gerar essa pressão interna Vai ocasionar esses tipos de trinco Aqui que fica na região interna do aparelho Beleza? Então esse aqui é um dos motivos O outro motivo seria justamente esse aqui Que a gente vai estar revelando pra vocês Aqui aparentemente A tela aqui está totalmente sem trincos Sem nenhum tipo de detalhe Mas quando a gente vai ver Essa tela ela foi comprada E ela já veio com esse defeito aqui de fábrica Na verdade essa daqui veio com defeito de fábrica Como vocês podem ver A gente vai aproximar mais um pouco aqui agora Ela tem um pequeno detalhe É tão suave aqui esse trinco internamente Mas ela tem aqui Eu acho que agora vocês vão perceber Esse pequeno detalhe aqui Essa curvatura Onde vocês podem ver Que acaba gerando Esse defeito aqui da tela preta Nesse aparelho Então aqui não tem nenhum trinco Nesse vidro aqui Que é o que a gente tem contato Não tem nenhum trinco Mas internamente Aqui o aparelho Ele possui esse trinco aqui interno Que nesse caso aqui foi de fábrica A tela não foi nem instalada Mas ela já veio de fábrica Quando a gente veio instalar A tela estava com essa tela aqui O aparelho estava com essa tela E quando a gente foi instalar A gente foi testar na verdade Essa tela Essa tela Quando a gente foi ver Que ela não ligava A gente foi ver Ela tinha esse trinco aqui interno Que foi defeito aí de fábrica Tranquilo Então Eu espero ter ajudado Esclarecido Tem outros motivos aqui Que pode causar a tela preta Esses vídeos A gente vai deixar o link na descrição Como também no primeiro comentário Às vezes você deixa cair Às vezes você joga no sofá Faz qualquer tipo de força E vai ocasionar esses trincos internos Então Se você também é dono de assistência Você compartilha esse vídeo Para os seus clientes Que eu tenho certeza Que vai ajudar bastante E evitar qualquer tipo de constrangimento Qualquer tipo de situação Como essa Então eu espero ter ajudado É um vídeo fundamental Para que você possa entender De fato O que ocasiona Essa tela preta No seu aparelho Então eu espero que vocês compartilhem Para estar ajudando Mais pessoas a entenderem E aqui na descrição Como também no primeiro comentário A gente vai deixar vários vídeos Para que vocês possam entender Algumas soluções Para estar ocasionando Para estar solucionando Esse tipo de tela preta Tranquilo Até o próximo vídeo E valeu